Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso aí que tá no título. É um maquia, sem saber se maquiar, e um falão também, né? Ou seja, como é que vai ser? Eu vou estar respondendo algumas perguntas, foi poucos, tá? Foi pouca pergunta, então eu vou me improvisar aqui. Porque assim, não tem muita gente que gosta desse negócio, né? Fazer pergunta e tudo mais. Aí eu vou estar respondendo e me maquiando, fazendo a make bem basiquinha aqui. Vou tentar fazer basiquinha, né? Aí vamos lá. Tá aqui os acessórios, já coloquei a tiarinha aqui, ó, pra não coisar. Enfim, aí eu vou estar respondendo as perguntas, tá bom? Antes de começar o vídeo, deixa o like, tá bom? Se inscreva aqui se você é não, você é super bem-vindo. Rumo aos 300 inscritos, isso mesmo. Compartilha com seus amigos pra me ajudar. E não esqueça de deixar o like pra me ajudar também, tá? Que aí eu vou saber se vocês estão gostando desse vídeo. Enfim, me segue lá no Instagram também, que eu apareço quase sempre por lá. Tem dias que eu não apareço, às vezes apareço bem pouco. Mas eu apareço, né? O importante é que eu apareço por lá. Enfim, vamos deixar me enrolar só e bora começar o vídeo. Vamos lá, gente. Eu vou logo passar o... O corretivo. Né? Vou passar o corretivo aqui. Tô com um espelhinho aqui porque... Porque assim... Eu acho que é melhor pelo espelho do que pelo celular. Aí eu vou passar... Eu vou passando aqui o corretivo. Passar aqui na pálpebra também. Só aqui mesmo. Tô com bastante espinha. Não sei o que é isso. Tô com muita espinha. Não sei se é meu hormônio ou algo do tipo. Mas eu tô com muita espinha. Eu vou usar essa esponjinha aqui, ó. Que é de corretivo. Vai espalhar aqui... O negócio. Pra que dê certo. Esconder as orelhas porque ninguém merece, né? Aí eu vou espalhar... Esparar bem muito, né, gente? Porque é bem pouquinha a pergunta, gente. Então... Tá. Não vou espalhar direito porque eu vou passar coisa. Pronto. Espalhei mais ou menos. Agora eu vou passar... Essa... Essa base aqui. Tá? Vamos à primeira pergunta. Essas perguntas eu fiz lá no meu Instagram. Só que eu esqueci de colocar o nome de quem perguntou. Então me desculpem, gente, qualquer coisa. Essa base tá se acabando. Eu vou colocar direto na esponja. Se descer, pelo menos... Pronto. Vamos lá. Qual o seu maior sonho? Eu acho que eu já comentei aqui em algum vídeo aí. Só que eu não tô lembrada qual é. É o meu maior sonho? Fora eu crescer aqui no YouTube. É um dia ser mãe, né, gente? Porque assim... Eu tenho um probleminha que eu não posso ter filhos agora, entendeu? Mas se vocês quiserem que eu comente sobre isso... Apesar de que eu não gostar muito de falar sobre isso... Eu posso trazer um vídeo falando o que eu tenho, tá bom? Mas o meu maior sonho é ser mãe, ter uma cria minha, né? Que saia de mim. Aí, mas por enquanto... Se fosse por mim, eu já tinha um filho agora, né? Mas... Por conta desse probleminha que eu tenho... Não vai dar... O meu maior sonho é ter um filho, tá? Eu não gosto de passar maquiagem no pescoço. Eu não sei por quê. Mas isso aí é... É... Pra quem gosta, né? Na verdade, ninguém é obrigada a colocar. Pronto. Acho que tá bom. Como eu falei, se vocês quiserem que eu traga... Falando sobre esse assunto... Eu posso fazer um vídeo, tá? Me vou explicar pra vocês o que é que eu tenho. Porque eu não posso ter filhos, nem nada do tipo. Aí eu trago pra vocês. Agora eu vou começar pelo olho já. Eu vou usar essa paletinha colorida, tá? Tô com vontade. Olha, gente, minha unha. Eu pintei. Tô com vontade de pintar uma cor bem colorida, sabe? Só que eu não sei qual. Tem essa paletinha aqui que eu não sei qual que eu vou usar. Vai rosinha mesmo. Esse rosinha aqui eu vou usar ele. Com esse pincel aqui que eu não sei onde tá. Meu Deus. Tem que molhar porque essa... Esse negocinho aqui não pagamenta muito. Vai ter que molhar o pincel. Aí eu vou... Já vou começar pelo olho porque vai ser melhor. Vamos usar os pelinhos daqui mesmo? Bom, eu não vou deixar muito forte porque eu quero uma maquiagem bem simples, né? Aí... Ó, se você vai gostando do vídeo, já vai deixando o like, tá bom? Eu vou... Acho que tá bom porque eu sou um pouco exagerada. Confesso. Então... Vou me controlar nesse vídeo. Pra também não ficar tão longo, porque é bem chato o vídeo longo, não é? Acho que tá bom já. E... Aí... Quando eu tô me maquiando... Eu não sei se é só comigo, mas quando eu tô me maquiando eu me sento uma palhaça. E ao mesmo tempo eu gosto da maquiagem que eu fiz, entendeu? Ah, eu sou... Eu não sei o que eu sou, mas... Mas enfim... Ai, gente, tá ficando assim. Bom... Já coisei o olho, né? Próxima pergunta. Como você e seu marido se conheceram? Bom, gente... A gente se conheceu numa festa de São João em 2016. Foi bem louco. Porque minha mãe tava envolvida e... Foi uma bagaceira danada, tá, gente? Foi uma bagaceira grande. É assim... Eu não sei se eu conto a história aqui, porque vai ser meio longo, então... Se vocês quiserem um vídeo pra eu ir explicando... Mas eu conheci ele numa festa, tá? Na época do São João, que teve uma festa lá onde eu moro, lá na... Eu vou falar onde eu moro. Eu moro na cidade de Teixeira, na Paraíba, que é na Paraíba, tá? Mas agora eu tô morando em São Paulo, né? Pra quem não sabe. Pra quem é novo aqui, porque sempre tá chegando gente nova. Aí... Eu sou de... Da Paraíba. Eu sou paraibana, nordestina, com orgulho. Eu amo demais minha terrinha. Aí eu conheci ele lá. Mas aí se vocês fizeram uma história de eu contando como é que eu conheci meu namorado... Não vai dar pra ele estar no vídeo, porque ele é bem chato pra aparecer nos vídeos. Então... O jeito dele aparecer aqui nos vídeos é trolando ele. É o jeito. Porque assim sim... Aí sim ele aparece. Olha como tá ficando. Vamos lá. Eu acho que eu vou passar aqui embaixo também. É, gente. Eu vou passar embaixo também. Vou usar esse aqui. Vou passar aqui embaixo, porque eu acho legal. Da mesma cor. Nossa. Vai quebrar logo. Bom... Aí... Vamos pra próxima pergunta que eu tô só enrolando aqui. Esse rapidermo... Eu vou passar esse lápis de olho aqui, tá? Próxima pergunta. Qual o pior acidente que você sofreu que deixou cicatriz? O pior acidente que eu... Não foi um acidente, tá, gente? Foi só um empurrãozinho assim. Foi um do joelho aqui que é cicatrizado e demorou muito. Muito pra passar, sabe? Aí... Foi horrível. Acho que foi a pior... A pior queda da minha vida foi essa aqui, a do joelho. Porque... Ah, é horrível. Aí, eu tô passando um lápis de olho. Aí, essa queda foi essa, gente. Foi horrível. Nossa. Eu fui muito concentrada quando eu tô passando um lápis de olho. Enfim, agora eu vou passar o Paul. E a próxima pergunta. Já sofreu... Já sofreu bullying alguma vez? E sim, já sofri, sim. Eu sofri na escola, né? Quem nunca? Enfim, aí eu sofri muito. Tô passando pó, gente. Eu sofri bastante. Porque... Muita gente me apelidava por conta de usar óculos. Me chamava de quatro olhos. Quatro olhos. É assim, né? Porque também... E sou gordinha. E ficava me chamando... Sabe? Me xingando bastante. Então, sofri bullying, sim. Principalmente na época da escola. Mas assim... Eu não negava muito, não, né? Porque eu já entendia desse negócio de bullying, sabe? Mas eu não vou mentir que eu... Sim, sofria, sim, por dentro. Tá? Mexia bastante com o meu psicológico. Mas assim... Eu não deixava me afetar tanto. Sabe? Aí foi isso. Quanto tempo você é youtuber? Gente, pra eu fazer as contas agora não vai dar tempo, né? Mas... Eu acho que já faz... Vai fazer um ano, mais ou menos. Um ano já que eu sou youtuber. Vou passar esse blush aqui. Eu acho, né? Aí... Mas não faz muito tempo, não. Sabe? Não faz muito tempo. Bom, agora é... Eu tô esquecendo de alguma coisa? Eu não sei. Tô, né? Passar o rímel. Passar esse rímel aqui, ó. Pra quem... Pra quem não é novo aqui já conhece esse rímel, né? Tô precisando de comprar outro, porque já tô enjoando esse aqui. Aí eu vou passar aqui rapidão. Eu tento não borrar e já tá me borrando. Que droga! Tá vendo super bem o que aconteceu. Pois é. É a vida. Mas eu tiro. Bom. Saiu já. Tô improvisando aqui porque vai ficar mancha. Espero que não. Ficou lá em cima, mas tudo bem. Bom, gente. Fiz aqui, ó. O delineado, né? Eu não sei, tá? Eu sou nova nisso. Então não me julguem. Não me julguem, tá bom? Agora eu vou passar o iluminador. Esse aqui que eu tenho. O rosa. Não sei. É, eu vou passar o rosa. Porque eu tô fazendo rosa mesmo, então... Vou usar esse aqui, ó. Esse pincelzinho pra... Dar aquela iluminada, né? Vou pôr aqui embaixo. Porque, né? Desculpem o barulho, tá bom? Porque... É a máquina. Aí eu vou pôr aqui no nariz também. Eu sempre gosto de passar no nariz também a ponta do nariz. Pronto, ó. Tem aquela iluminada, né? Magnética. De não que eu tô falando. Eu uso qualquer pincel. Eu vou usar esse batom aqui, ó. Da... Como é? É um nude rosado, tá bom, gente? Vou usar ele. Pronto, passei. E a última pergunta é... Deixa eu ler aqui o que eu tô assinando. Então, dá nisso pra quem usa óculos e não enxerga de longe. A sua intenção quando coloca um vídeo no YouTube é que tenha muitas visualizações ou que sirva de ajuda pelo menos a uma pessoa? Bom, gente. É os dois. Sinceramente, é os dois. Só que, assim... A minha intenção é mais que ajudem vocês, sabe? Juro a vocês. Não tô mentindo. É mais que ajudem vocês, tá bom? Aí, pra finalizar a make, né? Ficou bem assim. Simplesinha, tá? Vou usar esse Gloss. Da Max Love. Maravilhoso. Aí eu vou usar ele por cima do batom que eu passei. Se eu não me engano... Não tô esquecendo nada não, eu acho. Vou passar esse aqui. Eu não gosto muito do meu olhado seco. Eu gosto molhadinho. Passei só um pouquinho mesmo, porque sai muito. Aí eu só vou dar uma penteada na minha sobrancelha, porque eu não gosto de fazer minhas sobrancelhas. Aí eu só vou usar esse aqui, ó. Pra dar uma... Uma varrida, né? Uma varrida na sobrancelha, porque... Tadinha. Tá bichinho. Na real, eu tenho que fazer minhas sobrancelhas. Tá nascendo já uns pelinhos indesejáveis, não é? Realidade de mulher. Mulher sócio demais. Tem que ajeitar a sobrancelha, tem que tirar a bigota, tem que se devagar toda. Ah, eu, ó. Queria ter nascido homem, sinceramente. Bom, gente. Minha make foi essa, ó. Eu vou mostrar melhor pra vocês. Bom, gente. Minha make ficou assim, ó. Meu delineado não tá perfeito, tá bom? Me desculpem. Não me julguem. É porque eu tô aprendendo. A minha onda. Tá uma bosta. Tá uma bosta. Tem um espinho aqui. Ainda borra aqui, mas tudo bem. Eu vou limpar depois. Mas assim ficou o resultado da minha make toda rosa, né? Enfim, gente. O vídeo foi esse. É o que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de deixar o like pra me ajudar. E compartilha com seus amigos também, tá? Meu cabelo tá o ódio, balagadó. Mas enfim, foi isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.